A questão número 30 é uma questão de geometria espacial. Tem aqui um cubo. Considere o cubo ABCDEFGH de aresta 2, tal que ABCD é o quadrado da base inferior e EFGH é o quadrado da base superior e isso aqui são arestas verticais. Então ABCD é o quadrado da base, a outra base vai ser EFGH e ele falou que AE, então aqui é o E, BF, CG e BH são arestas verticais. Tá, sejam L, M e N os pontos médios das arestas AB, CG e GH. Então pontos médios das arestas AB, então isso aqui é o L. O M é o ponto médio de CG, CG tá aqui, então o M tá aqui. E o N é o ponto médio de GH, GH tá aqui. Então L, M e N. Determine a área do triângulo L, M e N. Então quanto é a área desse triângulo? Bom, esse triângulo tá no espaço, né? É, o problema é bastante tranquilo, dá pra gente resolver isso aqui de várias formas. Eu vou resolver esse problema aqui de três maneiras, tá? Primeiro eu vou resolver usando vetores, olha só. Eu vou considerar que esse ponto L aqui é a minha origem. Zero, zero, zero. E eu vou colocar um sistema de eixos coordenados assim, olha. Eu vou usar aqui um X, aqui um Y e o Z aqui em cima, tá? Então o ponto A tem coordenadas zero, 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 porque eu coloquei a origem aqui. Quais seriam as coordenadas desse ponto M? Poxa vida, eu falei A, aqui é L, né? O ponto L. Tá. Quais seriam as coordenadas do ponto M? O ponto M é o seguinte, ele tem o X valendo quanto? Olha, ele tá, o lado do cubo é 2, né? Então o X aqui desse ponto M, ele tá duas unidades lá pra trás. Então é menos 2 o X dele. E o Y dele, ó, o eixo Y eu coloquei pra cá, então o Y dele dá quanto? Dá 1, né? É uma unidade pra cá, uma unidade pra frente. Então vai ficar 1. E o Z desse ponto, o eixo Z eu coloquei pra cima. Então o Z é a altura desse ponto aqui, que é 1. Então essas são as coordenadas desse ponto, são menos 2, 1 e 1. E esse outro ponto N aqui, vai ser a mesma coisa. Ele vai ter, qual é o X dele? O X dele, bom, ele tá duas unidades lá pra dentro também, né? Lá pra trás. Então vai ser menos 2. O Y dele, eu coloquei o eixo Y pra cá. Quer dizer, ele tá com o mesmo Y do ponto L, né? Claro, se você olhar o cubo assim, ó. De tal forma que você esteja enxergando o ponto L aqui. E aqui você tá enxergando o ponto A e o ponto B. Você também tá enxergando o C aqui em cima do B. E tá enxergando o D aqui em cima do A. E aqui você tá enxergando o F e o G. E aqui você tá enxergando o E e o H. O seu ponto N você tá enxergando justamente aqui. Que é o ponto médio de GH. Quer dizer, ele tem o mesmo Y do ponto L. Então o Y do ponto N é zero. E o Z dele? O Z é altura, né? É 2. Por que eu tô colocando isso aqui em vetores? É porque existe uma fórmula que relaciona o produto vetorial com a área de triângulo. Se você tem dois vetores U e V aqui, e você quer calcular a área desse triângulo aqui, tem uma fórmula que é relacionada com o produto vetorial. Como é que é essa fórmula? Essa fórmula é a seguinte. O módulo do produto vetorial é igual à área desse paralelogramo aqui. É a área do paralelogramo. Então, se você quer calcular a área do triângulo, a área do triângulo, vamos chamar de S. Essa área vale 1 meio do módulo do produto vetorial. Então, é uma fórmula da geometria analítica em R3. Se você quer achar a área do triângulo, você pega o produto vetorial, calcula o módulo e pega metade dele. E aqui tá tranquilo a gente fazer desse jeito. Olha só. Temos aqui esse vetor, que é o LM e temos esse outro vetor aqui, que é o LN. Esses vetores são os nossos vetores U e V. Então, vamos calcular o produto vetorial, vamos calcular o módulo e vamos pegar a metade. Isso vai dar a área desse triângulo aí. Então, esse vetor U é quem? O vetor U é N menos L. Como eu coloquei L como 0, 0, 0, 0, o N menos L vai dar isso aqui. Menos 2, 0, 2. Menos 2, 0, 2. Isso é o vetor U. O vetor V é M menos L, que vai dar o próprio M, que é menos 2, 1, 1. Pronto. Eu quero calcular a área, então eu vou calcular o produto vetorial deles, calcular o módulo e depois eu pego a metade. Como é que a gente acha o produto vetorial? Produto vetorial você faz assim. Você forma um determinante usando aqui na primeira linha I, JK. E aqui você coloca as componentes de um vetor e aqui você coloca as componentes do outro vetor. Menos 2, 1, 1. Isso aqui vai ser o nosso produto vetorial desses dois. E aí eu calculo o módulo e pego a metade e eu vou ter a área com isso. Pronto. Então o produto vetorial vai ser esse determinante aqui. Vai dar um vetor, né? Então isso aqui vai dar o quê? 0I menos 4J menos 2K menos 2I mais 2J mais 0K ou seja, isso aqui vai ficar menos 2I aqui eu tenho menos 2J menos 2K Pronto. Isso aqui é o produto vetorial. Quanto é que dá o módulo disso aqui? O módulo disso vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado que é raiz de 4 mais 4 mais 4 raiz de 12 raiz de 12 vai dar 2 raiz de 3 e aí eu pego a metade desse módulo então a área vai ser a metade do módulo do produto vetorial isso vai ser a metade de 2 raiz de 3 que vai dar raiz de 3 Então esse é o primeiro jeito de calcular a área desse triângulo usar o produto vetorial. Outra maneira de calcular essa área é calcular quanto é que são esses três lados desse triângulo aí. É fácil calcular. Se você lembrar que quando você tem um paralelepípedo retângulo e você sabe os lados desse paralelepípedo vamos chamar aqui de A, B e C Então essas dimensões são A, B e C e você quer calcular a diagonal do paralelepípedo essa diagonal D você pode fazer o, digamos teorema de Pitágoras no espaço essa diagonal aqui vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado Claro, é só você fazer um Pitágoras nesse triângulo aqui você faz um Pitágoras nesse triângulo aqui que você tem C e A você fica sabendo esse cateto e aí você tem um outro triângulo retângulo com esse cateto B faz novamente um Pitágoras você vai achar que essa diagonal é isso isso aqui é a mesma coisa que você pegar um módulo do vetor que vai desse ponto até esse ponto é a mesma coisa você pode usar esse princípio para calcular cada um dos lados desse triângulo aqui por exemplo esse lado NL ele vai ser quanto olha só você tem aqui nesse sentido você tem olha só lembrando que a aresta do cubo aqui vale 2 então você tem 2 esse pedacinho aqui é 1 aqui é 1 aqui é 1 aqui é 1 e aqui é 1 então por exemplo isso aqui você vai ter vai ser quanto? a raiz quadrada você tem aqui 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado então o segmento NL ele vale raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado isso aqui vai dar raiz de 8 esse é o valor desse lado aqui NL você para calcular esse lado aqui MN o MN vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é porque você não tem aqui um paralelepípedo como aqui você um triângulo retângulo só já resolve então vai ficar raiz quadrada de 1 mais 1 vai ficar raiz de 2 e esse outro aqui o ML o ML vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado os valores de A, B e C são 1, 2 e 1 então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado quer dizer vai dar raiz de 6 então os lados desse triângulo formado aí são os seguintes raiz de 6 raiz de 2 e raiz de 8 tá aí então se você sabe os 3 lados de um triângulo você pode achar a área dele com facilidade por exemplo você pode usar a fórmula de Heron né a fórmula de Heron permite que você calcule a área de um triângulo conhecendo os seus lados só que essa fórmula de Heron é complicada é um radical né é raiz de P que multiplica P menos A P menos B P menos C vai ficar com um negócio meio nojento aqui cheio de radical né então eu não vou fazer pela fórmula de Heron eu vou olhar esse triângulo aqui e eu vou observar o seguinte esse triângulo é um triângulo manjado olha só esse triângulo ele tem aqui esse lado raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2 né primeira coisa pra gente observar e além do mais observe que esse triângulo aqui é retângulo por que que é retângulo? por que você tem aqui 8 é igual a 2 mais 6 8 é igual a 2 mais 6 quer dizer o quadrado desse lado é igual ao quadrado desse lado mais o quadrado desse lado isso significa que esse triângulo aqui é retângulo claro você tinha que sacar isso aqui esse triângulo aqui ele na verdade é assim ó então já que 8 é igual a 6 mais 2 quer dizer que o quadrado desse lado é igual ao quadrado desse lado mais o quadrado desse lado ou seja esse triângulo é retângulo então você pode calcular a área desse triângulo fazendo o produto de dois catetos e pega a metade a área vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 6 sobre 2 é lado vezes lado sobre 2 né isso aqui vai ficar raiz de 2 raiz de 6 você pode escrever como raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2 esse 2 vai cortar aqui você vai ficar com área igual a raiz de 3 já tínhamos visto que essa área dá raiz de 3 né então a gente pode resolver desse outro jeito aqui tá mas pra isso você teria que observar que esse triângulo é retângulo né nem sempre isso pode ser observado assim com tanta facilidade às vezes a pessoa não percebeu você então não tivesse enxergado que esse triângulo é retângulo você conhece esses 3 lados aí que é achar a área aí você poderia fazer o seguinte você tem aqui o seu bonito triângulo que você não percebeu que ele é retângulo aqui tá você só sabe os lados e o radical de Heron é muito complicado de utilizar aqui nesse caso porque vai ficar cheio de raiz como é que a gente poderia fazer isso aí pra achar a área olha eu tenho aqui a área é o produto de um lado por uma altura vamos considerar esse lado aqui eu já sei que esse lado aqui vale raiz de 8 se eu descobrir quem é essa altura tá resolvido o problema eu faço base vezes altura então eu tenho que descobrir quem é esse x e esse x vale quanto olha você pode fazer um pitágoras nesse triângulo aqui e você vai calcular que esse cateto quer dizer essa projeção aqui vale quanto esse é retângulo fazendo pitágoras isso aqui vai ficar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado menos x ao quadrado aí você tira a raiz e vai encontrar esse aqui ou seja esse lado aqui vale raiz quadrada de 2 menos x2 isso aqui é esse cateto agora olhando pra esse outro triângulo aqui que esse é retângulo porque eu tracei uma altura né então quanto é que vale esse cateto aqui esse cateto aqui vai ser fazendo pitágoras nesse triângulo isso aqui vai ficar raiz quadrada de isso aqui ao quadrado que vai dar 6 menos x ao quadrado e aí você tem que a soma desses dois segmentos aqui é raiz de 8 então você vai ficar com a equação irracional que é isso aqui raiz de 8 é igual a isso aqui mais isso aqui quer dizer é uma equação irracional um pouquinho trabalhosa mas dá pra fazer olha só como é que a gente resolve uma equação irracional eleva todo mundo ao quadrado pra assumir com radical sim mas pra você ficar com menos conta o ideal é que você distribua a complexidade por exemplo esse primeiro membro aqui ele é tranquilo ele não é muito complexo é só uma raiz de 8 quando você elevar o quadrado vai virar 8 agora esse aqui é bem mais complicado se você elevar isso aqui ao quadrado você ainda vai ficar com a raiz então vamos fazer o seguinte vamos distribuir a complexidade eu vou pegar um desses radicais e vou jogar pra cá vai ficar assim raiz de 8 menos eu passei isso aqui pro outro lado é igual a isso aqui raiz de 6 menos x2 é a mesma equação eu só distribui os radicais pra ficar um negócio mais simples quando você elevar o quadrado esse radical aqui já vai sumir aqui você ainda vai ter um radical mas pelo menos não vai ser o produto desses elevando isso aqui ao quadrado você vai ter o produto desses dois ainda e assim você vai ter uma expressão mais simples então vamos elevar todo mundo aqui ao quadrado isso aqui vai ficar o quadrado no primeiro membro vai ficar 8 mais o quadrado disso aqui que é 2 menos x2 e aqui vai ficar menos duas vezes o primeiro pelo segundo isso aqui vai ficar igual ao quadrado desse que é 6 menos x2 e agora esse menos x2 que está no primeiro membro vai cortar com esse menos x2 do segundo membro você tem aqui 8 mais 2 10 esse 6 você passa pra lá vai ficar 4 então isso aqui vai ficar assim 4 é igual a isso aqui 2 raiz de 8 raiz de 2 menos x2 que é uma equação bem mais simpática olha só raiz de 8 é 2 raiz de 2 então vai ficar 4 é igual a 2 raiz de 2 opa vezes 2 vezes essa raiz aqui 2 menos x2 agora esse 4 aqui vai cortar vai ficar 1 é igual raiz de 2 vezes isso eleva todo mundo ao quadrado vai ficar 1 é igual o quadrado disso vai ficar 2 vezes isso aqui elevando ao quadrado vai sumir a raiz 2 menos x2 pronto não tem mais raiz nenhuma então isso aqui vai ficar 1 é igual a 4 menos 2x2 quer dizer 2x2 é igual a 3 é 2x2 é igual a 3 então o x é igual a raiz quadrada de 3 meios então olha aqui eu sei essa base que é a raiz de 8 e eu sei agora essa altura que é a raiz de 3 meios então para calcular a área eu vou fazer 1 meio da base vezes altura vou fazer aqui no rascunho mesmo olha só isso aqui vai ficar área é igual 1 meio da base raiz de 8 raiz de 8 eu vou escrever como 2 raiz de 2 e aqui raiz de 3 meios que é a altura vou fazer raiz de 3 sobre raiz de 2 então esse 2 aqui vai cortar com esse 2 esse raiz de 2 vai cortar com esse raiz de 2 isso aqui ficou raiz de 3 então olha aí terceira maneira de mostrar que a área desse tal triângulo aí é raiz de 3 que a área